Amigo, amigo, ei, o senhor pode dar uma ajudinha aí pra nós, fazer uma doação, alguma coisinha? Ah, situação aí, tá difícil mesmo, hein? O que que tu precisa? Depende muito do tipo de doação que o senhor quer fazer. A gente aceita investimento no tesouro, ou se não, uma aposentadoria privada tava bom já. Ah, quer dizer que tu transformou isso aqui, tipo, numa empresa tua, num negócio teu? Sim, amigo, eu sou graduado já, me formei na faculdade, e eu tô aplicando aqui o que eu aprendi na faculdade. Tá, então quer dizer que você transformou isso aqui num negócio teu, numa empresa? Você tem casa pra morar? É claro que eu tenho, né, amigo? Mas eu prefiro tá aqui. Assim, eu tô aqui sem gastar nada, a minha casa tá alugada, eu tô faturando. Peraí, você tem uma casa alugada e mora aqui na rua? Sim, meu amigo. Você vai fazer a doação ou veio só investigar o meu negócio? Olha aqui, ó, eu tenho tudo isso daqui de cliente pra mim ver ainda. O senhor vai doar, não vai? Você tem todos esses grupos aí? Mais de 60 grupos que eu tenho que atender. Desse jeito até eu vou virar mendigo. Amigo, na verdade, eu tenho uma consultoria voltada pra essa área. Quanto custa? Ô, amigo, dá uma ajuda aí! Ô, moça, compartilha aí, dá um like aí. Ô, amigo, segue lá o canal Ideal lá. Ô, chefia, tô precisando de um like lá. Então, você tem que colocar uma meta quando você for pedir e oferecer as opções, tá? Você vai começar de baixo até chegar aqui, ó. Beleza? Tem que ter uma meta. Outra coisa, você tem que sempre divulgar nas redes sociais. Sempre fazer uma selfie quando você tá pedindo. Um arrasta pra cima, faz alguma coisa nas redes sociais pra você atingir, ó. Tua meta é isso aqui, ó. 115K, tá? Essa é tua meta. Aí, o teu faturamento vai só subir. Só subir.